Eu trouxe um produto ai Trouxe um produto ai Você vai conhecer meu menino ai Menino é bom Cadê? O que rapaz? Caramba Aí tá nosso cara ali com a Nex Ah rapaz Menino ai E ai rapaz Para nós se envolvendo ai querendo ai Levanta ai essa ai para conversar com o menino É rapaz Eu tava vendo você É toda bonita Namora amiga Ô Jack O que que você Nunca mais ouvi você gravar um vídeo comigo Eu trouxe um vídeo ai E não vai se acostumar demais Eu não sou muito bonita Se cadê não tem cama Nessa casa aqui Eu trouxe um vídeo Eu vou dar um vídeo E ai rapaz Daí quando Isso é lorde Isso é lorde Isso é lorde Isso é lorde É para mim não É para mim não Dorme no meu quarto não Se tivesse dois larga Vocês dois pediam para a larga Se tivesse dois larga Vocês dois pediam então Puta que pariu Tu pediu esse foco químico Não quero tudo Para ele É um vídeo da realidade Ah Põe o próximo ai Prazer próximo É rapaz, e aí? É rapaz O que? Mas de enquanto é rapaz E aí para nós Sacar um papo Não vai querer, né? A gente pode conversando Peraí do fodão É Ele faz bem Ele faz bem Pinto pra caralho Pinto pra caralho